Bom, e no programa de hoje você vai conhecer Barra de Santo Antônio em Alagoas. Um lugar com praias de águas mornas, sem ondas, parecendo uma grande piscina. Bom pra quem viaja com crianças ou quer apenas descansar. É tão perto de Maceió, são 37 quilômetros, que dá pra passar o dia por lá e voltar à noite pro hotel. A cidade de Pacata tem no turismo uma vocação natural. E as belezas, de fato, são um grande atrativo da região paradisíaca. Os manguezais do Rio Santo Antônio se concentram entre as belas praias da Barra. Uma imensidão verde que, apesar de ser habitada em alguns pontos, ainda mantém viva a fauna e a flora do lugar. Estamos próximos à Ilha da Croa, a Barra mais nativa. É cedo e as marisqueiras aproveitam a maré baixa para catar o maçunim. Era navegando pelo rio, em balsas ou canoas, que se chegava à Ilha da Croa. Mas há quase dois anos, a construção da ponte trouxe o progresso. Durante anos, a Barra mais nativa sofreu com o avanço do mar. O mar tomou de volta ao espaço que era ocupado por muitas casas e restaurantes. Ainda bem que as mudanças provocadas pela natureza não influenciaram no potencial turístico da região. Barra de Santo Antônio, porta de entrada da maior área de proteção ambiental da costa de Alagoas. Os visitantes chegam e logo se encantam. Casais, gente de toda parte, vem atraída pela bela paisagem. Daqui eles saem rumo às praias de Tabuba, Enseadas e Carro Quebrado. Considerada uma das mais bonitas e intocadas do país. Selvagem e deserta, de água límpida e esverdeada, um cenário deslumbrante e aqui eternizado nas fotografias e filmagens. O passeio é em meio às rochas e falésias avermelhadas, a pé ou de bugre. Por que Carro Quebrado recebeu esse nome? Os mais antigos contam as histórias que era o único trajeto que tinha para chegar a Recife e o restante do litoral norte. Então, como não tinha estrada, eles vinham à beira-mar. Como quando as marés subiam, nesse momento, os carros muitas vezes encalhavam. Ficavam aqui, quebravam. Então, daí saiu o nome Carro Quebrado, por conta desse local. Aconteceram alguns acidentes na época, que logo depois vieram as estradas com o progresso e acabou o trajeto aqui pela Praia do Carro Quebrado. A praia de Carro Quebrado não é habitada. Os poucos comerciantes que haviam aqui tiveram de deixar o lugar, que também teve o acesso de veículos particulares proibido pela prefeitura. A natureza realmente é generosa por aqui, mas não só na beleza. A culinária rica em frutos do mar enche os olhos. A Barra de Santo Antônio não deixa mesmo nada a desejar. O Rio Santo Antônio divide o município do litoral norte de Alagoas em duas barras. A primeira sede da cidade, mais urbana, concentra a maior parte da população. A segunda é mais nativa, ainda em desenvolvimento. Hoje, a economia do município vem basicamente do turismo, mas por décadas as águas do Santo Antônio serviram de travessia para o comércio de mantimentos. O município deve sua colonização aos holandeses, que chegaram ao litoral no século XVIII. Em 1753, a igreja de Nossa Senhora da Conceição foi fundada. Dona Alfredina, de 78 anos, sempre frequentou as missas. É da época em que energia elétrica ainda nem existia por aqui. As festas de Nossa Senhora, eu me lembro, as festas de Nossa Senhora, era iluminada com querosene. Dentro da igreja, eram as lamparinazinhas assim, com vela, né? Era tudo vela, tinha os castiçais e vela. E na rua, era como de bambu, assim. Tinha aquele bambu, furava, botava querosene, enfiava assim, iluminava a porta da igreja, tudo assim. No pacato município, machiado por belas praias, a fabricação de barcos e grandes navios prosperou. Dois estaleiros que, por mais de duas décadas, geraram renda e empregos no município. Deste lado da barra mais nativa, carcaças de barcos abandonados ainda chamam a atenção. As embarcações antigas já fazem parte do cenário onde existiu uma escola de pesca. A escola de pesca funcionou por quase 30 anos. Além de embarcações, gelo também era fabricado aqui. Um lugar onde ainda havia um mercado de peixes, importante ponto de comércio para os pescadores da região. Apesar das perdas em alguns setores da economia, o pacato município do Litoral Norte mantém a riqueza do artesanato. Peças feitas com coco e palhas de coqueiro. Produtos de escama de peixes. Flores. Bijuterias. Objetos de decoração. Peças que surgiram do talento e da criatividade de artesãos como Cícera. Começou, na verdade, com as conchas. Depois que a gente passou, o pessoal sugerindo, a gente passou a fazer com escamas, né? Começamos com, como eu falei, com porta guardanapos. Depois a gente passou a fazer brincos, decorar anéis, broches e os colados também que fica muito bonito. E é bem assédio. Tchau. 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 Tchau.